Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria pedir desculpas pelo vídeo de ontem, que eu nem finalizei pra vocês. Ontem foi segunda-feira e vocês viram, né, que o último capítulo do vídeo de ontem eu estava me arrumando pra ir tomar banho. Só que na hora que eu fui tomar banho, gente, começou a chover e cair muito relâmpago e eu tenho muito medo de tomar banho quando tá chovendo forte assim. Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu quarto, deitar na cama, esperar a chuva passar, o relâmpago passar pra eu poder tomar banho. Gente, deitei, eu capotei, eu dormi sem tomar banho, sem lavar o cabelo. Eu esperei tanto tempo o relâmpago passar que eu tava tão cansada, mas tão cansada. E eu acabei dormindo, gente. Aí hoje cedo eu acordei pra editar o vídeo rapidinho, porque nem o vídeo eu consegui editar ontem. Acordei pra editar o vídeo rapidinho e vi que no final eu tinha simplesmente acabado e não tinha feito mais nada. Aí eu fui e editei, coloquei a parte continuando, né, pra eu poder continuar nesse vídeo aqui. Porque ontem, gente, sério, eu tava muito cansada e não consegui finalizar. Estou com a garganta meio ruim ainda. Estou tomando xarope pra garganta. Mas, se Deus quiser, logo, logo, vai passar. E agora são 11 horas da manhã. Acabei de liberar o vídeo no canal, por isso que eu vim aqui conversar com vocês agora. Estava tomando o meu cafezinho da manhã. E o dia hoje acordou lindo, gente. Ai, deixa eu só abrir essa janela aqui. O dia hoje acordou muito lindo, com sol. Diferente dos outros dias, que estava muita chuva, muita chuva, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Inheceu assim com o sol. O tempo, ó, está mais aberto do que ontem. Eu tinha bastante nuvens aqui nublada. Então, hoje está mais solzinho. Olha a minha 11 horas que abriu ontem. Que linda. Super grandona. Então, é isso, gente. Agora eu vou tomar meu banho. Ah, e deixa eu contar pra vocês. Eu estou usando esse kitzinho aqui, né? De kit bombol. Do projeto Rapunzel. Pro meu cabelo crescer, ganhar mais vida, mais saúde, né? Dar uma revitalizada nele. E ontem também comentei com vocês que eu queria fazer botox no cabelo. Só que daí, ontem, quando eu estava deitada na cama esperando a chuva passar, eu comecei a assistir um vídeo sobre botox e essas coisas. E um cara lá falou, esqueci o nome dele agora, que botox, progressivo, tudo isso é a mesma coisa. E que se o seu cabelo tiver, vamos supor, como eu posso dizer, sem saúde, por exemplo, tiver muito opaco, muito estragado, alguma coisa assim, se você passou por muitas químicas e agora ele está meio sem vida, não é bom você fazer esse botox ou progressiva sem antes cuidar dos fios. Porque senão ele vai selar o fio e depois não vai entrar hidratação, não vai entrar essas coisas. Então, o bom é você cuidar bastante do cabelo, tipo, fazer bastante é reconstrução, hidratação. Isso foi o que ele falou, tá? Aí depois que os fios estiverem bem saudáveis, aí você, se você quiser fazer um botox, você pode fazer. Mas se você fizer agora, por exemplo, meu cabelo está sem vida, sem saúde, por exemplo, eu vou e faço um botox, aí vai selar toda a cutícula dele. Aí, se eu quiser fazer uma hidratação, alguma coisa, ele não vai penetrar por dentro, porque ele está selado com o botox. Então, foi isso que eu entendi. Então, por enquanto, eu vou começar a cuidar mais... Gente, olha o meu cabelo, a situação que está... Eu vou cuidar mais do meu cabelo, vou cuidar bastante dele. Aí eu vou deixar o botox mais pra frente, não vou fazer agora, não. Então, eu vou usar aqui o meu kit da Rapunzel, que é o shampoo, esse aqui, ó, o shampoozinho. Esse aqui é o creminho de hidratação. E esse aqui é o condicionador. Eu estou usando ele três vezes na semana, tá? Aí, se você quiser lavar mais seu cabelo, você pode intercalar com outro shampoo que você já usa. Então, agora eu vou tomar meu banho e usar esse daqui. Já tomei meu banho, gente, lavei o cabelo, já está quase secando. Falando nisso, coloquei esses dois brinquinhos aqui, ó, no segundo furo e esse aqui no primeiro. Esse é o ladadinho da joia, gente, que eu amo. Não reparem na toalha pendurada ali, mas eu já já vou colocar lá fora no varal. O Diogo arrumou a cama. Deixa eu mostrar pra vocês. Está arrumadinha. E agora deve ser quase meio-dia. E três horas eu vou fazer minha unha, gente, do pé. Minha unha da mão eu não vou fazer, porque esses dias atrás eu comi ela. Olha como que está. Está muito curtinha e bem fraquinha, sabe? Porque eu comi muito, muito, muito. Deixei ela no talo, gente. Aí eu estou usando uma base que ela fortalece a unha também. Que também é lá do Projeto Rapunzel, ó, que ela me enviou. Essa base aqui, ó. Base bomba. Cálcio, depantenol, óleo de rícino e vitamina A. Aí eu tenho que esmaltar até três vezes na semana. Por baixo ou por cima do esmalte. Aí eu estou colocando por baixo mesmo. Não estou passando esmalte na mão. Aí no pé eu vou fazer meu pé, gente. Nossa, faz muito tempo que eu não faço. A minha unha é do pé. E a da mão eu não tiro cutícula, mas a do pé eu gosto de tirar cutícula, tudo certinho. Aí eu do pé eu não consigo fazer direito. Aí eu marquei lá pra fazer. Aí quando eu for lá preparar as obras, eu vou fazer a unha e gravo pra vocês também. Não sei se eu passo francesinha ou esmalte mais escuro. Não vou pensar ainda. Mas é isso. Já me troquei de roupa. Almoço eu não vou fazer hoje porque já tem pronto de ontem. Que eu fiz lasanha, então sobrou lasanha e sobrou arroz. Aí depois se o Diogo, o meu sopro, quiser almoçar, é só esquentar que já tá prontinho. Agora são duas horas da tarde, gente. Já estamos saindo aqui de casa. Está com uma leve chuva, como sempre nessa semana. Está chovendo demais, demais, demais. E... O que eu ia falar pra vocês? Ah, é. Tô indo de chinelo, ó. Porque eu vou indo lá fazer minha unha do pé. Aí... Olha aqui, gente. Esse tapetinho que a gente colocou por cima do tapete original do carro. Porque não vence, gente, barro e tanto de terra que tem. A gente colocou esse tapetinho aqui, ó. Pro de baixo não ficar tão sujo, né? É isso. Na hora que eu chegar lá, no salão, eu mostro pra vocês. Pessoal, já chegamos lá em casa. Agora são sete e meia da noite. Nem gravei nada pra vocês. A gente foi em um monte de lugar. Eu fui no laboratório, fui na farmácia. Fui em vários lugares, gente. E vocês acreditam que eu vou tomar remédio de novo pra infecção de urina? Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí eu fui lá no laboratório pra pedir pra fazer o exame completo. Pra ver o que que é que tá acontecendo. Porque, tipo assim, antes eu tinha. Mas vamos supor, eu tive minha hoje. Aí eu ia ter de novo daqui dois anos, por exemplo. E agora não. Da última vez que eu tive pra agora, eu acho que faz diferença de uns três meses, mais ou menos. E não é certo, né? Então eu vou ter que mudar completamente. Minha alimentação, porque... Não sei, gente. O que que pode tá acontecendo? Eu tô até tomando bastante água agora. Mas eu também tô com muito refrigerante. Então eu vou ter que cortar refrigerante. De uma vez por todas, gente. Porque eu não aguento mais passar dor. Não aguento mais. E antes, tipo assim, eu queria fazer pra emagrecer mesmo, né? Pra fazer dieta. Aí eu não conseguia. Mas, gente, ninguém merece passar por dor de infecção de urina. É muito, muito ruim. Agora eu vou me cuidar mais na questão de alimentação, de beber mais água. E fazer esses exames e levar pro médico, né? Pra ver o que que ele vai falar. E, enfim. Comprei também as coisas pra gente tomar café. Comprei esse biscoitinho. Oito horas da noite. Tomar café oito horas da noite. Sete e meia, amor. Olha, gente, tem esse biscoitinho aqui. O Diogo comprou queijo de nozinho. Que a gente vai tomar com café agora. Compramos café da marca que eu mais amo. Que é esse café Brasópolis aqui, gente. Não adianta, né, amor? Não adianta, gente. Não adianta. Esse que a gente gosta. A gente sempre vai tomar só desse agora. Eu não vou nem me arriscar a comprar de outra marca e não gostar. É verdade. Porque café, gente, é uma coisa assim que eu não vivo sem. É todo dia. Toda hora. Um coador novo de café. Aí comprei também carne moída, cenoura e batata pra fazer a sopa. Minha sopinha é mais simples, gente. Só cenoura e batata e carne moída. Uma carrozinho. Mais simples mesmo. Não é pequeno, né? Deixa eu tomar um pouquinho. Aí compramos também bastante ração pra Nina e pro Pretinho. Compramos biscoito, que tinha saído na hora, mas era umas 4 horas daquela hora. Agora já são 7 e meia. E pão de sal. E como se não bastasse, gente, olha o que eu também comprei. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Pessoal, ó. Compramos algumas coisas também pra Nina e para o Pretinho. Comprei esse shampoo aqui pro gato. Gato não pode ficar dando banho sempre neles. Só que às vezes, sei lá, rolou no barro, rolou na terra, caiu no bueiro. Sei lá, tô inventando, né? Mais uma vez a Nina já caiu no bueiro, por isso que eu tô falando isso. Se ele estiver muito, muito, muito sujo, aí a gente vai dar banho. Mas não é uma coisa que pode fazer sempre. Também tem que ser com shampoo específico, porque não tem muito cheiro, né? Pra gato. Aí tem esse aqui, ó, que já é shampoo e condicionador. Olha a carinha dele, gente, que fofa. Aí comprei também comprimido, ó. Tem um pra cada um aqui, um pra Nina e um pro Pretinho. Que é comprimido pra verme, que tem que dar de seis em seis meses. A Nina já tá aqui. E compramos também um remedinho, que é pra pulga. Esse aqui, ó, né? O pet. Que é pra pulgas, pra colocar na nuca deles. E comprei também esse aqui, que é pra passar com pano no chão. Então, dilui ele na água, não sei a porcentagem certinho, depois eu vejo aqui, pra passar no chão. Pra caso, se tiver pulga e cair no chão, a pulga morre também. Então, eu comprei tudo isso aqui. Né, filha? O que você quer comer rachão? Olha, gente, já tá me chamando, tá? Vamos, onde você quer ir? Ó. Vou acender a luz aqui. Ai, que escuridão. O que você quer, meu amor? Você quer rachão? Aqui, churrachão. Ih, o que será que ela quer, gente? E olha a minha unha do pé, que eu fiz. Passei francesinha. Ficou muito fofo. Muito fofo mesmo. Eu acho que a Nina quer mais ração, porque ela não gosta de ração assim. Tem que pôr ração nova. Aí, Nininha, come, filha. Come. Falei que ela queria ração nova? Ai, que fofa. E eu também, gente, comprei muita coisa aqui pra minha casa. Umas coisas lindas, maravilhosas, que vocês não têm ideia. E eu vou mostrar pra vocês, mas como é muita coisa e eu quero mostrar bem detalhadamente pra vocês, eu vou fazer a janta primeiro. Depois que a janta estiver pronta, eu venho aqui e mostro pra vocês as coisas que eu comprei pra minha casa, tá bom? E falo também aonde eu comprei. Ai, que emoção. Antes eu não investia muito com coisa de casa, né? Mas agora eu tô comprando e adorando. Agora que tem a mesa nova, não vejo a hora de ir comprar muita coisa pra deixar aquelas mesas lindas e maravilhosas, sabe? Mas como eu disse, primeiro eu vou adiantar aqui a sopinha, né? Você já vai usar o coador? Vou usar o coadinho, né? Mas então não precisa ter esse rosa. Não, só pra coiar aqui, ó. Eu levanto um segundo. Não? Eu deixo aqui e vou lá. Ou não? Não, mas aí não adianta nada, amor. Pega só o rosinho. Tira esse aqui, ó. Tá aí. Daí quem me fez grana? Não, mas ele coi um segundo, amor. Tá, amor, amor. Então vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje de coisa aqui pra casa. Mais especificamente para a minha cozinha. E tem só uma coisa que é pro quarto, mas o restante tudo pra cozinha aqui pra mesa, tá? E eu comprei, gente, da Denise. Ela é aqui da minha cidade de Consolação. Ela é esposa do Eduardo, que tira leite aqui na roça onde eu moro, tá? E ela sempre traz muitas coisas de casa, gente. Uma mais linda que a outra. Como eu falei pra vocês antes, né? Eu não era tão assim de comprar as coisas pra casa. Mas agora que eu tô com essa mesa aqui, eu quero investir mais nessa parte. Então eu comprei umas coisinhas maravilhosas e eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, o que eu comprei, que eu já tinha combinado com ela. Aí na hora que eu fui buscar, eu não aguentei e trouxe mais coisas. Que é isso aqui, gente. Esse jogo de copos. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Jogo com seis copos. Cada copo é de 290ml. E eu achava que era um copo pequeno, mas não é, gente. É um copão super grande. Olha que lindo. Pra tomar suco. Olha isso. E eu não tenho copo desse jeito, né? Os copos que eu tenho aqui em casa de vidro são aqueles copos americanos ou copos de requeijão. Essas coisas assim. E eu não tinha nenhum copo bonitinho desse jeito. Agora como eu vou fazer mesa posta, vou caprichar mais aqui na decoração da mesa. Eu achei muito lindo, gente. Olha isso. Aí vem seis copos. Deixa eu tirar um aqui. Vem seis copos assim. E veio também a jarra, que é o conjunto do copo. Deixa eu só fechar aqui, pra não ter perigo de cair e quebrar. Gente, vou mostrar pra vocês. Que maravilhoso. Essa jarra aqui pra fazer suco. Olha isso, gente. Pra colocar na mesa. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que esse aqui é de um litro, se eu não me engano. É um litro e cem ml. Seguro em lava... Ah, seguro para ir no lava-louça e no micro-ondas. Jarra de mesa em vidro para um litro e cem ml. Sua mesa fica elegante na hora de servir seus convidados. Olha que linda. Gente, eu amei. Ó. É assim. Ela tem esse pezinho aqui. E fica assim na mesa, ó. Olha que linda. Eu não tinha também nenhuma jarra de vidro dessa, primeira vez. Aliás, eu já tive uma vez uma jarra de vidro. Mas era um vidro bem mais fininho que esse. Aí a gente quebrou sem querer. Então, agora eu tenho a jarra, os copos. Uma coisa que eu falei para vocês que eu comprei, que é para o quarto, gente. É a fronha branca. Para fazer... Colocar na cama, né? Que agora tem mais travesseiros. Que eu ganhei um par de travesseiro novo. Aí eu vou colocar quatro travesseiros na cama. Dois assim, encostados na parede. Dois mais para baixo. Como se fosse dois na parede. Como se fosse uma cabeceira, né? Aí eu não tinha nenhuma... Nenhuma fronha que combinasse com as fronhas que eu já tenho. Então, eu comprei a branca porque não tem erro nela. Comendo com tudo. E olha que bonita. Ela tem tipo umas listrinhas meio... Cintilante no meio, tá vendo? Eu comprei esses dois joguinhos aqui. Amei, amei, amei. Nossa, eu até esqueci, gente. Que esse detalhe aqui. Gente, comprei um joguinho. De colher... Joguinho não, né? Que tem... É, tem um jogo também. Que é garfo e faca. Mas eu comprei só as colheres. Vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. Rosé Gold. Meu Deus. Olha que perfeita, gente. Olha isso. Para mexer o café ou para misturar alguma coisa. Deixar na mesa. Olha isso, gente. Para comer sobremesa, né? Sei lá. Dá para fazer muita coisa. Aí vieram seis colheres dessa. É, seis colheres. Olha. Três colheres dessa. Rosé Gold. Agora eu quero ver, gente. Onde que eu vou guardar tanta coisa que eu comprei? Meu Deus. Vou ter que comprar mais um armário. Ou então um bufê, né? Um bufezinho. Para colocar as coisas. Comprei também esse suplá de cristal. É o que está escrito aqui. Suplá de cristal. E dá para colocar bolo, pudim, qualquer coisa, gente. Na mesa. Olha que lindo. É de vidro, ó. E um vidro bem grosso. Aí dá para colocar igual eu disse. Sobremesa, né? Um pudim aqui. Imagina, gente. Ai, não posso ficar comendo doce. Um bolo. Dá para servir petisco aqui. Dá para colocar os pães, né? Na hora de tomar café. Dá para colocar muita coisa, gente. Rosca. Hum. Já não vejo a hora de servir minhas coisas aqui. Tirei o adesivinho que estava. E aí, gente. Ela me deu de presente. Esse guardanapo aqui. Ela pediu para eu escolher. Aí eu escolhi esse aqui, ó. De abacaxi. Porque como ele tem amarelo, vai combinar com a minha xícara, né? Que é amarela. Vou abrir aqui e mostrar um para vocês. Gente, eu amei demais. Demais, demais. Vocês não têm ideia. Olha aqui. Vou tirar um com muito delicadeza para não estragar. Olha isso. Deixa eu ver. Vou abrir ele. Esse aqui é de papel, gente. Mas é muito lindo. Olha isso. Meu Deus. Olha o tamanho. Será que eu tirei dois? Não. É um só. Só que ele é dupla face. Olha que lindo. Nem sei como que arruma a mesa, gente. Dessas coisas assim de mesa posta. Vou ter que pesquisar. Uns modelinhos de mesa posta para eu fazer. Que eu acho muito lindo. Mas eu nunca tinha, né? As coisas. E agora eu vou começar a ter. Vai ficar lindo. Maravilhoso. E hoje mesmo eu vou servir a sopa aqui na mesa. Vou colocar aqui. Vou arrumar os pratos tudo certinho. Que no jogo que eu comprei na parede de jantar tem os pratos fundos, né? De tomar sopa. Aí eu já vou colocar aqui pra gente. Lindo, gente. Lindo demais, demais, demais. Amei. E foi isso que eu comprei. Sou apaixonada. Aí agora igual eu falei pra vocês. Onde eu vou guardar essas coisas. Eu não tenho espaço. Aí uma coisa que eu comprei também, gente. O remédio. Que eu falei que eu ia comprar pra vocês, né? Que eu já tô com o começo de infecção girando de novo. Aí eu comprei esses tex que deixou xixi da gente verde. E eu não sabia. Aí a primeira vez que eu tomei eu levei um susto. E também fui no laboratório pra pegar o potinho. Pra fazer o exame. Né? A gente tem que cuidar da saúde também, né, gente? Eu não posso só ficar tomando remédio de remédio sem saber o que que tá acontecendo. Então vou fazer o exame e vou levar pro médico. Pra ver o que ele vai falar. Já vou tomar esse remédio agora. Porque ele é de 8 em 8 horas. Que horas são agora? Vamos supor que agora são 7 da... Não, vamos supor que agora é 8 da noite. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Vou ter que tomar 4 da manhã? Não, vou deixar pra tomar amanhã cedo. Às 8 da manhã e depois eu tomo... É... Às 4 da tarde. Que é um horário bom, né? Aí eu vou tomar amanhã. Então foram essas comprinhas de hoje. Agora eu vou guardar tudo. Pra terminar de fazer a sopa. E depois pra servir a sopa aqui na mesa. Tô aqui quase terminando de fazer a sopa, gente. Tá ali na panela. Não é na panela de pressão. É a panela de pressão. Mas tá sem pressão. Porque a minha outra panela, que é a verdadeira que eu uso, eu não achei o pininho dela. E essa aqui, que já tem o pininho de outro certo, essa aqui não tem a borracha. Ou seja, juntando as duas não dá uma. Aí eu tô fazendo a sopa sem ser na panela de pressão mesmo. Na panela normal. Gente, olha o que a Nina fez no meu nariz. Não sei se na hora que eu tava gravando pra vocês deu pra ver. Mas olha isso aqui. Meu Deus, gente. Agora eu aprendi, viu? Porque por um fio não foi no meu olho. Eu ia ficar cega? Olha isso. Meu Deus. Tô aqui tomando água. E lembrando que eu falei aquela hora lá do remédio que eu vou tomar. Pra infecção de urina. Eu falei que era de oito em oito horas, né? Mas não é não. Falei errado. É duas vezes ao dia. Ou seja, de doze em doze horas. E agora também não é oito e pouco não. Já são nove horas da noite. Então eu vou tomar agora um às nove da noite e outro às nove da manhã. Vai dar o tempo certinho. Vou pegar lá pra tomar. Inclusive, tô tomando água, gente. Que tem que tomar muita água, muita água. Eu estou tomando. E a sopa já tá quase pronta. Vou deixar só mais uns cinco minutinhos. Que agora eu acabei de colocar o macarrão. Ai, tá quente. Tá com uma cara ótima. Vou pegar lá o remédio e depois de eu tomar. Sopinha pronta, gente. Olha como ficou. Bem simplesinha mesmo. Igual eu disse pra vocês. Mas eu acho que tá muito gostosa. Olha isso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal eu ensinando a fazer essa sopa, gente. É muito simples. E fica pronta rapidinho. E não precisa de panela de pressão. Como vocês viram aqui. Panela de pressão é mais pra agilizar o processo. Pra ficar pronta mais rápido. Mas assim também dá e fica muito boa. Olha que linda. Agora a gente vai lá almoçar. Eu vou usar esses pratos aqui. São os pratos fundos do meu jogo de jantar. Olha que lindo. A gente vai estrair ele hoje. Primeira vez que a gente vai usar ele. Olha, gente. Já lavei. Tá limpinho. Aqui estão as colheres. E eu levei o pão também lá na mesa. Pra quem quiser comer sopinha com pão, já tá lá. E eu, pelo menos, amo. Olha isso, gente. Que prato maravilhoso. Olha, seu Paulo, a sopa. Que coisa linda, hein? Olha. Um cheirinho bom. E aqui tá os pãozinhos, ó. Agora vamos jantar. Ai, que delícia. Pessoal, já coloquei aqui a roupa pra dormir. E já vou descansar agora. Na verdade, eu não vou dormir agora, né? Vou deitar na cama. Vou editar esse vídeo aqui pra ficar prontinho pra amanhã. E é isso, gente. Vou dormir de barriga cheia. Graças a Deus, né? A gente tomou uma sopinha. Tava muito gostosa, muito gostosa. Eu repeti uma vez. Antes eu comia três, quatro pratos de sopa. Não era, amor? Uhum. Dessa vez eu comia um prato só e repeti. E a outra vez que eu repeti, eu coloquei uma conchada só de sopa. Ou seja, né? Vamos diminuir a quantidade de comida. Porque, gente do céu. Eu estou... Já falei pra vocês, né? Que eu estava com 53, 54, 53 mais ou menos. Agora hoje eu fui pesado com 62 e pouquinho. Ou 61 e pouquinho. Eu não lembro. Mas eu sei que não é o meu peso ideal. E eu sei também que eu estou acima do peso porque eu como muita bobeira. Não que eu estou falando que eu estou muito gorda, muito... Não, gente. Eu sei que eu não estou. Mas eu não estou sentindo bem do jeito que eu estou. E eu estou comendo muita bobeira. Então, é isso que eu tenho pra falar. E é isso, então, gente. Já vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E gostar de ver minhas comprinhas. Estou muito feliz, gente. Muito ansiosa pra poder usar todos logo, logo, logo. E é isso. Então, espero que gostem. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.